Agora flagrantes de fultos na região. É. Hum, hum, espia. Em governador Valadares, a polícia continua procurando o suspeito de ter entrado em uma drogaria para furtar. A ação criminosa foi registrada por câmara de segurança do estabelecimento. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia aqui porque ela vai contar sobre esse caso aqui que foi na farmácia, né Alessandra? É, Nico, essa farmácia está localizada na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças, aqui em governador Valadares. As imagens mostram assim muito claramente esse homem alto, moreno, de camiseta azul escuro, bermuda de tectel rosa, aliás, bermuda de tectel clara com alguns detalhes rosa. E esse homem ficava parado, né, ficou parado ali durante um tempo próximo à porta de entrada da drogaria. Em uma certa hora, ele entrou, aproveitou ali o momento de distração das pessoas que estavam ali naquela drogaria e furtou então os quatro vidros de óleo corporal e saiu tranquilamente, né, como se nada tivesse acontecido. Só que aí tudo estava sendo filmado, toda essa ação. E aí, a proprietária dessa drogaria registrou a ocorrência numa base comunitária da polícia militar e agora esse homem é procurado pela polícia aqui nesses arredores, né, do bairro Nossa Senhora das Graças, onde foi o foco dessa ação aí, Nico. É, é, fica ali, né, fingindo de morto, né, Jairão, na porta, primeira oportunidade, vai lá e pega, é um mal, né, a pessoa pega esses objetos assim pra vender e comprar drogas, né, infelizmente, infelizmente. Obrigado, Vé Alessandro. É.